Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Cíntia Balota. O meu programa é voltado para psicologia, espiritualidade. No início do programa sempre tem um tema. Um tema para a gente parar e pensar na vida. Um tema para a gente se conhecer. Antes de falar do tema de hoje, eu vou passar o telefone da clínica para você marcar sua consulta em psicologia junguiana, psicologia transpessoal, regressão, taro. O telefone da clínica 3168-7924. 3168-7924. Ou WhatsApp 947-80-1212. 947-80-1212. Você pode acessar o meu site cintiabalota.com.br Quero agradecer você que é meu ouvinte, que foi conhecer, que fez o workshop sábado. Foi muito legal. A gente conseguiu trabalhar com a criança interna. E eu quero dar uma boa notícia para você, ouvinte. Você que é meu ouvinte querido, querida. Esse mês é meu aniversário aqui no programa. Não é hoje. Dia 20, Jean. Completo oito anos que eu estou aqui na Rádio Mundial. E vai ter em homenagem, em comemoração a esses oito anos que eu estou aqui. Vai ter um evento lá na clínica, no meu espaço. Um gratuito. Doação de um quilo de alimento. Vai ter, vão ser várias palestras. Vai ter consulta de tarô gratuita, massagem gratuita, meditação gratuita, palestra. Um evento que vai das 10 às 17. Você quer receber do evento? São vagas limitadas, né? Porque a clínica tem um espaço restrito, tá bom? É um presente para vocês. Não está ainda no site. Até sexta-feira vai estar no site a programação, né? Em comemoração. E você que é meu ouvinte, que está aqui comigo mais de oito anos, me acompanhando, me ouvindo. Agora me vendo, né? Hoje deu certo aqui no Face. Graças a Deus. A tema de hoje. Hoje eu vou falar de comportamento, de relacionamento, né? Como é que a gente consegue relacionamentos amorosos? Sábado, dia 13, vai ter um workshop, Cura dos Bloqueios Amorosos. Eu sou psicóloga e eu sou terapeuta de casal, né? É um dos trabalhos que eu gosto muito, a terapia de casal. Sabe por quê, ouvinte? É difícil, é. É difícil porque você acaba ouvindo, né? Você tem de duas pessoas, mas é muito legal. Sabe por quê? Porque quando você trata do casal, quando você trata da família, né? É uma família que melhora. Quando você está lá na consulta individual, geralmente vem a esposa, vem o marido individual. E é só uma pessoa que melhora. E a outra pessoa não melhora, então fica muito difícil, fica bem complicado. Eu falo que quando a gente quer fazer terapia de casal, tem duas coisas que eu coloco como questão, a questão básica, a questão mais importante. Primeiro, tem que ter amor. Terapia não vai mudar a parte do amor. Segundo, tem que ter boa vontade. Com amor e boa vontade, qualquer relacionamento pode se transformar. Esse curso, na verdade, não é de terapia de casal, que vai ser cura dos bloqueios amorosos. É tanto para a pessoa que quer saber se relacionar melhor com a esposa, com o marido, né? Tanto quanto aquela pessoa que, sabe quando nada flui na parte amorosa? O que a gente vai buscar? Por que uma coisa tem a ver com a outra, né? Tem a ver sim. Por que tem a ver? Porque são os modelos inconscientes. Sábado passado, eu fiz a regressão e a gente trabalhou com os modelos da infância, que são a criança interna. Mas, a gente, inconscientemente, a gente forma modelos. O que são esses modelos? Modelos de relacionamento. Então, vamos supor, vamos pensar, vamos fazer a nossa terapia aqui, ouvinte. Pensa como era seu pai e sua mãe. Eles conviviam em harmonia? Você tinha um ambiente de casal? Não importa como seu pai foi como pai, mas ele pode ter sido um marido difícil, né? Então, o modelo de marido, às vezes, fica lá do pai. E, às vezes, a pessoa teve uma infância difícil. Então, por isso que é muito importante a gente entender o que ficou lá no nosso inconsciente, porque o que ficou no nosso inconsciente é aquilo que rege a nossa vida, né? Por isso, eu recebo muitas pessoas com problemas de amorosos, né? Tô sempre, sempre me apaixono por um homem casado, sempre me apaixono por uma mulher casada, sempre me me apaixono por uma pessoa que tem problema com álcool, né? Por que a gente tá sempre buscando? Você já reparou, ouvinte? Procura. Vamos fazer aqui a terapia comigo. Procura. As três últimas pessoas, os três últimos namorados, namorada, esposa, ex-marido. Vamos pensar. Presta atenção, tem um padrão? Tem alguma coisa que sempre se repete? Eu observo na minha vida que tem um padrão que sempre se repete, né? A gente tem. Não significa que é negativo. Quando é negativo, aí que é ruim. Observa. Nas três últimas pessoas, se tinha algum padrão, se tinha algum comportamento, se tinha algum bloqueio, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, nesse workshop que é muito legal, cura dos bloqueios amorosos, né? Vai desde a pessoa que tá com problema no casamento, de relacionamento, e pra aquela pessoa que só se envolve em relacionamento errado. Até o termo negativo que eu vou dizer, mas aquela pessoa... Eu tenho um dedo podre pra escolher a pessoa? A gente fala, não é um dedo podre, é o inconsciente bloqueado. A gente troca essa palavra, porque tem alguma coisa bloqueada lá no inconsciente, né? Então, é muito legal a gente se entender, se conhecer, entender o que tá lá no inconsciente. Por isso que é tão difícil de mudar. A gente fala assim, nossa, nunca mais vou procurar pessoa com esse mesmo padrão. Não quero, mas é quando vai e vai. O próximo namorado é igual ao ex. Tem o mesmo bloqueio, já reparou? Repara. Então, a gente tem que observar, ouvinte, tudo aquilo que se repete constantemente, constantemente, é o quê? É aquilo que a gente não elaborou, aquilo que a gente não transformou. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que entender, mas são coisas inconscientes. Como é que a gente faz pra entender o inconsciente? A gente tem que... O que tá no consciente? A repetição. Então, você até observa que você sempre se envolve com o mesmo tipo de pessoa. Agora, você tem que entender por quê. Será que parece com algum bloqueio? Será que parece com o seu pai? Será que parece com a sua mãe? Será que parece com algum modelo que você tem lá no inconsciente? Através de que técnica que a gente consegue? Através da regressão. O que a regressão nada mais é do que acessar o inconsciente, os símbolos, as imagens. Eu gosto muito de terapia de casal, porque, né, quando a pessoa... 90% das pessoas que fazem terapia de casal, elas não se separam. Apenas 10%, que realmente, quando a gente vê que, às vezes, a pessoa se torna irmão, né, aí não tem o que fazer, é um amor fraterno, isso não tem como transformar, né? Então, terapia de casal, ela... A coisa mais importante, ouvinte, se vocês soubessem, é a falta de comunicação. É o adivinhar o que o outro pensa. Vem um casal, vem uma esposa e ela vai e me conta uma história, conta uma briga. E ela me conta e eu falo, nossa, que interessante. E ela conta e eu vejo e acho aquilo muito interessante e observo que ela tá certa naquele, tem uma lógica, aquele pensamento dela. Aí, no dia seguinte, vem o marido e ele conta da briga. Só que parece que ele tá falando de uma briga diferente. E eu escuto o marido e falo, nossa, faz sentido, né? Ele também tá certo. E aí, que dá o problema, porque os dois estão certos. Mas como assim? Os dois estão certos de acordo com o ponto de vista. Então, o que a gente faz na terapia de casal? O que a gente faz nessa parte amorosa? Um, tentar entender o que o outro sente. Tentar se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente começa... É a comunicação. Entender o que o outro tá falando. Porque as pessoas... É difícil, né? Relacionamento... Relacionamentos amorosos é a parte mais difícil. Por quê? Porque a gente tem que lidar com as nossas inseguranças, com a insegurança do outro, com os nossos medos, com o bloqueio do outro, né? Tem problema de cultura, de hábitos, né? Cada um foi educado de um jeito, de pensamento. Só o amor não faz um relacionamento amoroso feliz. O que faz o amor com a comunicação? Então, às vezes, eu preciso... As pessoas vêm no meu consultório e às vezes eu falo a mesma coisa que... Eu tenho que falar a verdade, ouvinte. A mesma coisa que a esposa ou o marido fala. Mas você sabe quando a esposa fala? Parece que não processa. A esposa falando, entra por uma orelha e sai por outra. A psicóloga falando, as pessoas escutam. O marido fala, entra por uma orelha e sai por outra. Tem uma tecla, sabe? Uma tecla que não escuta. Então, às vezes, lógico que... E por isso que depende de como a gente fala as coisas, né? Porque, às vezes, a gente nem escuta o que a nossa esposa ou o nosso marido fala. Por quê? Porque a gente tá na defensiva. A gente acha que o outro vai te criticar, né? Vai te acusar. E a gente acaba não ouvindo. Então, uma coisa, ouvinte, que é boa, não só pra relacionamentos amorosos, não. Também pra relacionamentos, né? Uma coisa, ouvinte, não tenta interpretar o que o outro faz. Não tenta ser psicólogo. Não tenta adivinhar o que o outro tá pensando. Não tenta... Conversa. Vai lá. Olha, fiquei chateada por causa disso. Ai, mas o outro não viu? Então, a comunicação, ouvinte, é a base. A base pra qualquer relacionamento. Relacionamento amoroso, relacionamento familiar. Muitas vezes, a gente não consegue se comunicar. Se vocês soubessem o quanto as pessoas têm dificuldade na comunicação, o quanto elas têm dificuldade de conversar, de se expressar, de falar dos sentimentos. Às vezes, coisas simples, como falar eu te amo, como falar obrigado, como falar, me desculpa, eu errei, né? Às vezes, a pessoa fala, ai, não consigo pedir desculpa. São palavras que a gente tem que treinar. Então, é muito interessante que a comunicação, ela é a base, né? Ela é a base de um relacionamento amoroso feliz. E outras coisas, é a questão do inconsciente, né? A questão das crenças, crenças limitantes, né? Crenças negativas. Então, a pessoa, naquela pessoa que não consegue nunca se relacionar, sempre termina, os relacionamentos não dão certo. Então, tem crenças negativas. Semana passada, eu falei um pouquinho da programação neurolinguística. O que é a programação neurolinguística, né? Eu trabalho com a técnica da hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana é uma forma de acessar o seu inconsciente e tratar a programação. Se no seu inconsciente, sua mãe ficava lá quando você era criança, filha, nenhum homem presta. Várias e várias e várias e várias vezes. Isso tá no seu inconsciente. Você acha que você vai conseguir se relacionar bem com seu marido? Não vai, né? Então, a gente tem que entender essas crenças. Porque se a gente não entende, a gente não consegue transformar. Então, se você quer entender mais, quer conhecer, tem um workshop, agora dia 13, de cura dos bloqueios amorosos. Pode entrar no meu Face também. Tem todos os eventos. Coloquei todos. Está faltando só do dia 20, que é um evento especial, evento holístico, gratuito, que eu vou dar de presente para você, que é meu ouvinte, para conhecer meu trabalho. Vai ter consulta de tarot dos meus alunos, que se formam agora, dia 6. Consulta gratuita, consulta terapêutica. Vai ser muito legal. Momento muito especial. Meu presente para você. Entra no site, cadastra o seu e-mail, entra no Facebook, que eu te envio. Tá bom? Então, voltando, né? A gente tem que entender as crenças. Crenças limitantes. Crenças que nos aprisionam. Crenças que a gente nem sabe. Em relação ao feminino. Em relação ao masculino. Em relação ao pai. Em relação à mãe. Em relação ao casamento. Em relação ao relacionamento. Então, a gente tem que entender quais são essas crenças. O que é que está bloqueado. Se a gente não entende, a gente começa a repetir, repetir, repetir. E nunca termina isso, né? Porque, infelizmente, ouvinte, quando a gente não trata do inconsciente, ele não se cura sozinho. Por quê? Porque o inconsciente é atemporal. E tudo que está lá, se não tratado, continua lá. Pode passar 10, 20, 15, 30, 50 anos. Está lá aquele bloqueio, né? Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Por isso que é tão importante. se olhar, se entender, se aceitar, né? Entender o que acontece com você. Então, isso... Essa parte de relacionamentos amorosos. Ou terapia de casal. Ou você que ainda fala que na parte amorosa nada dá certo. Não dá certo, ouvinte. Tenho certeza que é porque você tem uma crença negativa. Porque essa é a lei do universo, é a lei do pensamento, é a lei do inconsciente. Quando você... Mas não é só pensar. É pensar e sentir. Quando você pensa com o sentimento e você acredita lá no inconsciente. Muita gente aplica a lei do segredo, da atração, física quântica. Só que é só no pensamento. Se você não trabalha o inconsciente e o sentimento, aquela crença não transforma, né? Você tem que estar em conjunto. Conjunto. Pensamento, sentimento e emoção. E o inconsciente. Para aquilo dar certo. Para você colocar essa energia. Tá bom? Eu sou Cíntia Balota, sou psicóloga, junguiana, transpessoal. Trabalho com várias consultas. Regressão, hipnose, psicoterapia tradicional também. Vou passar o telefone da clínica para você marcar sua consulta. 3168-7924. 3168-7924. WhatsApp. 947-80-1212. 947-80-1212. Você pode acessar o meu site. cintiabalota.com.br Pode entrar no meu Facebook. Pode entrar no meu canal do YouTube. Cintia Balota, que tem mais de 300 meditações. Vários vídeos. Para você fazer. Para você acalmar a mente. Acalmar o coração. E tem também no site toda a programação de cursos. Vai ter o workshop cura. Dos bloqueios. Dos bloqueios amorosos. Vai ter o workshop aprender a meditar. Vai ter o evento, que vão ter palestras, consultas. Vai ter curso de tarot profissionalizante. Curso de regressão, hipnose, terapia de vidas passadas. Profissionalizante. Então, entra no site. Está cheio de curso. Cheio de coisa legal para você. Tá bom? Vamos para a nossa meditação. Vamos acalmar o coração um pouquinho. Acalma a mente. Feche os seus olhos. E respire fundo. Respire fundo. Feche os seus olhos. E respire fundo. Enche o peito de ar. E solta. Relaxe. Vamos aproveitar este momento especial. Vamos aproveitar este momento sagrado. Esse momento especial para entrar em contato com o seu interno. Para conhecer você. Para relaxar. Puxa o ar. Respira fundo. Puxa o ar. E solta pela boca. Vamos aproveitar para acalmar a mente e o coração. Vamos visualizar uma linda luz azul. Em volta. De todo o seu corpo. A luz azul. É a luz da proteção. É a luz do arcanjo Miguel. Vamos viajar. Vamos viajar para o nosso jardim. Veja o céu azul. Veja o dia ensolarado. Caminhe por este lugar sagrado. Por este lugar especial. Se sentindo leve. Se sentindo livre. Se sentindo feliz. Caminhe por este jardim. E procure uma árvore frondosa. Para você sentar. E meditar. Vamos meditar agora. Vamos fazer a meditação. De relacionamento. Eu quero que você pense. Em uma pessoa especial. Em algum bloqueio amoroso. Se você tiver algum sentimento negativo. Você vai soltar. No meio do peito. Uma fumaça negra. Uma fumaça cinza. Solta. Pense em alguém especial. Pense em alguém especial. Pense em um relacionamento. Que você gostaria de ter. Que você quer ter. Se você não tem um relacionamento agora. Pense. Como seria. Uma pessoa. Para te fazer feliz. Se você tem um relacionamento agora. Pense. Como eu posso. Melhorar. A minha comunicação. O meu relacionamento. Com esta pessoa. Vamos imaginar uma luz rosa. Depois que você soltou a fumaça negra. Vamos enviar uma energia. Uma energia positiva. E fazer o mantra. Do Ho'oponopono. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Enquanto você repete o mantra do Ho'oponopono. Você joga uma luz rosa. Na sua vida. Uma pessoa especial. Em qualquer tipo de relacionamento. Amoroso. Familiar. Repita esse mantra várias e várias vezes. Jogando essa energia. Essa luz. Vamos repetir. Se você pode repetir em voz alta. Repita comigo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. fique alguns instantes meditando nessa energia agradável e suave que Deus abençoe você e a sua vida fique com Deus e até semana que vem